Deus te vê e conhece a sua vida Te socorre na hora que precisa Já mandou um anjo pra cessar o teu choro É o anjo dos teus sonhos Anjo que leva o teu choro a Deus Anjo que vê você dormir e acordar Anjo que traz as boas novas do céu Anjo que nunca deixa só um protegido seu Anjo mandado por Deus pra te guardar Vem e fica ao teu redor pra te livrar E não tem ninguém com coragem pra te derrotar Pois Deus mandou pra ser teu guardião E ele prontamente se dispõe pra o teu lado Ficar Anjo que leva o teu choro a Deus Anjo que vê você dormir e acordar Anjo que traz as boas novas do céu Anjo que nunca deixa só um protegido seu Anjo mandado por Deus pra te guardar Vem e fica ao teu redor pra te livrar E não tem ninguém com coragem pra te derrotar Pois Deus mandou pra ser teu guardião E ele prontamente se dispõe pra o teu lado Ficar Vem e fica ao teu lado Vem e fica ao teu redor pra te oysters Vem e fica ao teu lado Vem e fica ao teu redor pra te livrar Vem e fica ao teu redor pra teju